O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, diz que uma empresa está usando o nome da instituição para vender cursos profissionalizantes. Entenda melhor na reportagem de Juliana Racanelli e Dani Dittarcio. Priscila Milagre é a responsável pelo CIE em Guarapari. Ela conta que uma empresa aqui da cidade está usando o nome da instituição para vender cursos para jovens que pretendem ingressar no mercado de trabalho como menor aprendiz. O adolescente não precisa ter nenhum tipo de curso profissionalizante, até porque é o primeiro trabalho dele. Então nós entendemos que quando o adolescente vem procurar um trabalho, nós não pagamos por isso. Como o nosso programa é social, ele não é cobrado nenhuma taxa. Ela relata que nas últimas semanas, dezenas de jovens chegaram até o instituto informando que já concluíram o curso na empresa, mas saem frustrados ao saber que caíram em uma notícia falsa. Nós estamos recebendo muitas reclamações de que alguma empresa está espalhando cartazes como o programa Jovem Aprendiz. E ao chegar nesse local, eles são oferecidos um curso para eles para entrar no programa do CIE. Então eu queria informar a população que o nosso programa é gratuito e também não precisa de nenhuma formação ou curso profissionalizante. Os cartazes estão instalados em alguns locais da cidade. Esse aqui, por exemplo, fica na Avenida Davino Matos, no ponto de ônibus, está aqui nesse espaço aqui, em local bem visível. Eles estão informando a esses pais que para poder conseguir entrar no mercado de trabalho aqui no CIE como adolescente, tem que ter o curso. Ela alerta a população dizendo que o CIE não possui nenhuma parceria com essa empresa. Nós não temos nenhum tipo de ligação com a empresa, nenhum tipo de parceria. Nós somos uma empresa independente. Qualquer dúvida pode entrar no nosso site, pode vir até a nossa unidade. Nós não fazemos nenhum tipo de divulgação de cartazes, até porque é proibido por lei. Ela ressalta que o CIE atua em todo o Brasil com o objetivo de oportunizar e capacitar de forma gratuita jovens estudantes de escolas públicas a integrarem no primeiro emprego. Como nós fazemos a captação dos adolescentes? Através do nosso site. É somente pelo nosso site. E também recebemos os adolescentes através das entidades, como o Conselho Tutelar, as escolas. E o adolescente, eles também vêm até o CIE aqui no escritório, a gente também faz atendimento com eles. Mas, para nós fazermos a captação deles somente pelo nosso site. Nós questionamos a empresa que garantiu que não tem e não anuncia nenhum vínculo com o CIE, mas que tem parceria com outras empresas para o encaminhamento do jovem aprendiz ao primeiro emprego. Sobre os cartazes afixados em postes, a empresa informou que foi notificada pela Prefeitura e já providenciou a retirada.